Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos E nesta terça-feira, dia 14 de novembro, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia Quando vocês tiverem feito tudo o que lhes mandaram, digam, somos servos inúteis Lucas 17, versículo 10 Todo mundo adora elogios, não é verdade? Ficamos felizes quando o nosso trabalho é reconhecido, valorizado Reconhecimento é importante Mas há quem, à custa de elogios nem sempre verdadeiros, viva na fantasia de ser insubstituível Ou de ser o supra sumo da perfeição naquilo que faz Puro engano, sempre se pode melhorar, evoluir e ninguém é insubstituível No evangelho de hoje, Jesus trata exatamente desse assunto, aplicando o ensinamento sobretudo às nossas tarefas na comunidade Ele conta a parábola do patrão e do servo Na história, retrata como era a relação patrão-servo no seu tempo e tira daí ensinamentos importantes O servo trabalha no campo, planta e cuida dos animais Ao voltar do serviço, no fim do dia, o patrão solicita que prepare o seu jantar e o sirva Só depois é que o servo vai poder jantar e descansar Dessa cena que se repetia na sociedade do seu tempo, Jesus tira uma lição Vocês também, quando tiverem feito tudo o que lhes mandaram, digam Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer Quem é o servo? Você Sou eu Nós Servimos a quem? Bom, o nosso primeiro senhor é Deus Então podemos pensar, somos servidores de Deus E uma coisa podemos aprender com o empregado da parábola Como servo de Deus, devo colocar os interesses do meu senhor acima dos meus Devo dar prioridade às coisas de Deus em minha vida Agora você sabe, nem sempre acontece assim Muita gente pensa primeiro em si, em seus interesses, em seu final de semana Depois, em Deus, se sobrar um tempinho, se ainda estiver com disposição Buscar o reino de Deus em primeiro lugar E tudo mais nos será dado em acréscimo, ensinou Jesus Nesse sentido, servir é uma atitude de fé Porque damos a Deus o primeiro lugar Mesmo cuidando diligentemente dos interesses de Deus, nosso senhor Nunca podemos pensar que com o nosso trabalho adquirimos direitos sobre os dons de Deus O dom de Deus, a sua bênção, a sua graça, a redenção em Cristo Nos são dados, não porque merecemos pela nossa santidade ou por nossas obras Mas porque Deus é bom e misericordioso O apóstolo Paulo lembrou que sem merecimento algum de nossa parte Enquanto ainda éramos pecadores Ele veio ao nosso encontro com o dom da salvação em Cristo Neste sentido, nosso muito trabalho, nossas numerosas e beneméritas obras São apenas respostas do nosso amor Gratidão pelo bem que ele fez em nosso favor Nós também somos servidores dos outros E servimos com o nosso exemplo Com as tarefas que desempenhamos Com o nosso serviço profissional Somos servos dos outros, não patrões, nem senhores O maior é o servidor de todos Ensinou Jesus Como servos, nossa alegria é servir Quem não vive para servir, não serve para viver Dizia Dom Helder Câmara Maria, depois de ter recebido a boa notícia do anjo Que seria a mãe do Salvador Colocou-se nas mãos de Deus Dizendo Eu sou a serva do Senhor E logo viajou pelas montanhas de Judá Para servir a Isabel Servir é a marca do cristão Vamos guardar a mensagem Na parábola do Senhor e do servo Jesus quis que aprendêssemos lições importantes A parábola não justifica a desigualdade que vemos em nossa sociedade É apenas um retrato da realidade A partir da qual Jesus está transmitindo as suas belas lições de vida E a primeira lição é que em nossa relação com Deus Devemos, como servos, colocar seus interesses em primeiro lugar Uma segunda lição é que, de verdade, a graça de Deus é um dom do alto Não é uma conquista de nossa bondade ou de nossas obras Nosso serviço é um sinal de gratidão É uma resposta de amor ao amor de Deus Que já nos alcançou sem merecimento de nossa parte Uma terceira lição é que somos também servidores dos irmãos Nossa grande alegria é servir Neste sentido, seja na relação com Deus Seja na relação com os irmãos Toda tentação de vaidade De presunção De vanglória pelo que se fez É pura ilusão Somos servos Nossa grandeza é sermos servos de Deus e dos irmãos Quando tiverem feito tudo o que lhes mandaram Digam Somos servos inúteis Lucas 17 Versículo 10 Cinco segundos Para você falar com Deus Senhor Jesus Somos servos É verdade que não somos tão inúteis assim Mas, de verdade, nosso muito trabalhar não compra a Tua graça Ela nos vem por Tua infinita misericórdia Naquela história que contaste O fariseu, no templo, gabou-se de ser praticante e muito santo Não reconheceu, como publicano, que era um servo inútil, sem merecimento Não saiu abençoado, como se podia esperar É verdade, Senhor Precisamos aprender a humildade Para realizar bem nossos trabalhos Nossos compromissos Sem nos deixar levar pela vaidade Pela presunção Querendo barganhar contigo Somos simples servidores Nossa grandeza é estar a serviço do nosso Deus e dos nossos irmãos Seja o Teu Santo Nome bendito Hoje e sempre Amém E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor tenha misericórdia de ti O Senhor te dê saúde e paz Amém E te abençoe o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém 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 Amém